A Dona do Pedaço, capítulo 138, sábado 26 de outubro. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Rael foge com a câmera de Theo e Jo finge espanto com a notícia do assalto. Joana convida Roque para sair. Gledes dá aula de etiqueta social para Cornelia e Doroteia. Rael decide voltar para Rio Vermelho e Amadeu o alerta sobre o processo na justiça. Zélio afirma até o que parte dos arquivos do celular de Fabiana seguem sendo transferidos. William presenteia Jo com uma identidade falsa. Vivi ameaça Camilo, que se enfurece com a esposa. Vivi e Chiclete trocam juras de amor. Rael prende Liris e rouba suas joias. Vivi é rígida na avaliação do bolo de Maria da Paz. Abel se irrita com o parecer de Vivi sobre seu bolo e acaba desclassificando do concurso. Amadeu beija Maria da Paz. Fabiana demite Abel. Theo descobre que Jo matou Jardel. E aí E aí E aí E aí Tchau.